Olá gatas, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje eu vim mostrar pra vocês o meu top 5 de perfumes importados Sim, porque nós somos chiques Tô brincando, é porque vocês sempre me pedem pra falar sobre perfume, falar um pouco mais sobre perfume Então hoje eu vim aqui falar pra vocês, porque perfume é uma grande paixão pra mim, sério Eu não saio de casa sem passar perfume, às vezes acontece de esquecer, né? Porque a gente tá na correria, olha quando eu lembro que eu esqueci de passar perfume, dá aquela dor no peito na rua Meu Deus, eu esqueci de passar perfume, eu sou dessas gatas, o que eu posso fazer? Eu sou dessas Então hoje eu vim compartilhar essa paixão que eu tenho de perfumes com vocês Eu espero muito que vocês gostem, se gostarem por favor não esqueça do meu joinha Se inscreve também aqui no canal pra você fazer parte da nossa família, pra nossa família crescer E me siga nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho Como eu já falei pra vocês aqui antes, não tem muitas novidades Nossa, vocês nunca viram esses perfumes, não São perfumes que eu inclusive já falei várias vezes aqui no canal também Mas eu quis reunir os cinco que eu mais gosto E eu tenho uma relação muito diferente com perfume, por isso que eu não mudo tanto Porque perfume pra mim é algo mais profundo do que só um cheirinho bom Os perfumes marcam muito certas épocas da minha vida Então sentir esses cheirinhos é como se eu revivesse esses momentos Então eu tenho muita dificuldade de trocar, eu posso acumular Agora trocar eu nunca troco Eu particularmente gosto de perfumes mais florais Mas eu já usei de todos os tipos, tem outros cítricos e doces que eu gosto também Mas a minha fragrância preferida, que tem mais a ver comigo, são as fragrâncias florais Então chega de conversa que eu vou mostrar pra vocês os meus queridinhos Vem comigo Então o primeiro perfume que eu vou mostrar pra vocês É o perfume que eu uso há muitos e muitos anos O mais antigo que eu uso Que é o CK1 da Calvin Klein, né gatas Eu já falei um milhão de vezes pra vocês Inclusive até nesses vídeos agora Nesses últimos vídeos eu falei pra vocês Que se vocês quiserem saber qual o meu cheirinho É esse aqui Não tem segredo nenhum Não é nada muito difícil de encontrar Qualquer lugar você encontra esse perfume pra comprar Mas eu amo ele de paixão Eu acho que ele é um cheiro muito refrescante Ele não é um cheiro doce Eu sou péssima pra definir cheiros Mas eu acho ele muito refrescante E ele é um cheiro assim muito maravilhoso E muito presente, muito forte Não forte no sentido de ser ruim Mas ele é um perfume que quando você passa você deixa a sua marca Então esse é um perfume que eu uso há muito tempo E ele é o meu favorito da vida Um outro perfume também que é bem antiguinho Que eu gosto muito Que eu já mostrei pra vocês É o Black XS da marca Paco Rabanne Que eu já perdi a tampa Que vocês sabem que eu tenho esses problemas Esse aqui é o perfume com cheiro mais doce que eu tenho Ele eu gosto muito de usar ele agora nos dias de frio Por isso que ele tá aqui nos favoritos Ele é um perfume muito doce, muito forte Uma borrifada já é suficiente já Não precisa mais do que isso Eu não sou muito fã de perfumes muito doces Porque eu tenho enxaqueca Então me incomoda um pouco Mas apesar dele ser bastante doce Ele não me incomoda Ele é um cheiro muito gostoso E com uma borrifada eu não tenho problemas Se for mais do que uma Eu acho que eu vou passar a ter problema Mas ele é muito forte Ele é muito maravilhoso E toda vez que eu uso esse perfume As pessoas perguntam que perfume que é Porque realmente ele é muito poderoso Muito bom mesmo Um outro perfume que também é amor antigo Antigo É esse perfume CMA Que ele é um perfume masculino Mas o cheiro disso aqui Gente, vocês não tem noção O cheiro desse perfume Eu ainda não experimentei a versão feminina Deve ser maravilhosa também Mas a versão masculina desse perfume É uma coisa maravilhosa Ele também é refrescante Não é aquele cheiro de perfume masculino Fortão, amadeirado Não, ele é um perfume muito refrescante Até mesmo floral Então eu gosto muito dele Um outro perfume que é a minha grande paixão É o Light Blue Esse tem a tampa Por enquanto É o Light Blue Da marca Dolce & Gabbana Esse perfume ele é incrível Ele é um pouco mais cítrico Mas ele é muito maravilhoso Gente, esse cheiro aqui é muito maravilhoso Muito, muito, muito Eu amo de paixão esse perfume Eu não vivo sem ele Ele é muito incrível Muito incrível Ele é um perfume que você aplica de manhã Você passa o dia inteiro com ele E ele não é enjoativo Ele não te incomoda Ele é um cheiro muito refrescante Muito marcante também Então eu amo esse perfume E agora um outro perfume que eu quero falar Pra vocês que não tenho aqui no momento Mas que vai entrar no nosso top 5 É o perfume Romance de Ralph Lauren O original Porque tem várias outras versões dele Mas o original é um cheiro tão incrível Vocês precisam testar Porque ele é incrível Vai lá na lojinha Experimenta ele pra você ver Ele também é um cheiro muito floral Eu acho que é mais marcante Eu acho mais feminino Não é enjoativo E esse Romance Ele é um pouquinho doce Assim, mas bem de levinho Mas ele é mais floral do que doce E é um perfume que ganhou meu coração Assim, mesmo que em foto Ele tinha que estar aqui presente No nosso top 5 de perfumes importados Tá bom, gatas? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Se você tem algum perfume importado Muito gostoso Bem floral Bem refrescante Deixa aqui nos comentários Que eu vou querer conhecer sim Porque esse é o meu tipo de perfume favorito Tá bom? Um super beijo No coração de vocês E eu aguardo vocês aqui amanhã Nesse mesmo horário E nesse mesmo canal Tá? Um super beijo E até amanhã Tchau Tchau